O ano era 2005 e estreava na TV o primeiro episódio de Todo Mundo Odeia o Cris, uma série sobre a infância e juventude do nosso queridíssimo Cris Rock, um dos comediantes mais bem sucedidos dos Estados Unidos e que é principalmente lembrado por ter levado um tapa do Will Smith em pleno Oscar. É, realmente um maluco odeia o Cris. Ao todo, a série teve 88 episódios, divididos em 4 temporadas, tendo para a tristeza de nós brasileiros, o seu fim decretado em 2009, por causa da baixa audiência que a série estava recebendo na época e principalmente por causa dos atores estarem ficando velhos rápido demais para interpretar os seus personagens. Então, no último episódio chamado Todo Mundo Odeia o Supletivo, o Cris como de costume só se ferra. Por isso ele toma a decisão de sair da escola e depois disso decide fazer um supletivo. Assim, inspirado no final de uma outra série chamada Família Soprano, o Cris está em um restaurante na expectativa de saber qual foi a sua nota. Então, no momento que ele finalmente vai saber se passou ou não, a série simplesmente acaba e nós nunca ficamos sabendo o que realmente aconteceu. 15 anos se passam até que finalmente a série ganha uma continuação, agora em formato de série animada, que continua exatamente de onde a série original parou. Mas, afinal, a continuação é realmente boa? Será que tem no coração? E o principal, será que era realmente necessária? É isso que eu vou contar para vocês comparando a série original com o seu falso reboot. Já no início da animação, a gente tem uma breve recapitulação da série original. Depois disso, é realmente comprovado que o Cris reprovou no supletivo. Porém, isso não foi culpa dele. E eu vou explicar o porquê disso daqui a pouco. Ainda no restaurante, todos os personagens são novamente apresentados. Começando pela Rochelle. Depois, é apresentado o Julius, que continua duro. Após ele, conhecemos o Drew, que agora está de visual novo. Para mim, esse novo Drew é o primeiro ponto negativo dessa animação. Já que eu percebi, vendo os episódios, que ele passou por um processo que eu vou chamar de Junialização. Que, para quem assistiu Eu, a Patroa e as Crianças, vai entender do que eu estou falando. Já que lá, o personagem do Júnior vai ficando cada vez mais burro à medida que as temporadas foram avançando. E, aparentemente, o mesmo vai acontecer com o Drew aqui. Por fim, nos é apresentado a Tônia, que é a que consegue ser mais chata do que na série original. À medida que os episódios vão se passando, a gente vai revendo todos os outros personagens. Primeiro, a gente vê o Jerome, que logo de cara já aparece roubando um bebê. E, óbvio, continua passando a perna no Cris. A gente também vê o Dox, o Golpe Baixo, o Senhor Omar, o Perigo, o Caroso, a Pitches, o Greg, que é a que continua sendo um amigo bastante questionável. E, por fim, a gente tem a Tasha, que tá uma verdadeira gatinha. E também a Senhorita Morello, que, para mim, é a personagem que tem as melhores piadas dessa nova série. Além de todos esses personagens que a gente já conhece, a série também nos apresenta outros novos. Como esse Jamaicano Boladão e o próprio Chris Rock, que aqui é um vagabundo. O segundo ponto negativo dessa animação é a trilha sonora. E, cara, eu realmente senti falta de uma boa trilha sonora aqui. Porque, enquanto que na série original a gente tem músicas do Michael Jackson, do George Michael e da Madonna, na animação é tudo muito genérico. E nos raros momentos que são usadas, músicas boas, é muito breve. Oh, happy day, oh, I'm happy... Além disso, a própria animação também é bem genérica. O que deixou muitas pessoas preocupadas, porque é bem diferente dos atores originais. E parece ser igual a qualquer outra série adulta. Para quem não sabe, o principal motivo dessa animação ter esse traço, é o fato dela ser bem mais barata para ser produzida. Sem falar que não foi possível fazer os personagens exatamente iguais a seus intérpretes na série, uma vez que, para que isso fosse possível, teriam que comprar os direitos de imagem de cada ator. O que deixaria o produto final bem mais caro. Porém, eu posso afirmar que depois de um tempo, você nem se importa mais com isso. Porque todo o enredo da animação em si, mantém a essência do original. Com exceção que aqui, a gente tem um pouco mais de piadas adultas. O que não quer dizer que seja muito diferente do que acontecia antes. Uma vez que na série original, também tinha piadas adultas. Entretanto, muitas dessas coisas foram amenizadas na nossa dublagem. E um ótimo exemplo disso, é o episódio Todo Mundo Odeia Lasanha. No qual algumas piadas envolvendo o uso de maconha, é referenciada apenas como Eva. A única diferença de fato da série para a animação, é que aqui existe um pouco mais de piadas safadinhas. Principalmente envolvendo a Tasha, que na série original já tinha algumas pitadas de piadas assim, mas que aqui é bem mais explícito. Tasha, eu pensei que você estava sobre ela. Você não entende. Tudo é diferente agora. O que? Ela tem mais caras? Sim, mais caras, sim. Ao todo, essa nova temporada de Todo Mundo Odeia o Cris, tem apenas 10 episódios. Sendo eles, Todo Mundo Ainda Odeia o Supletivo. Todo Mundo Ainda Odeia Festas de Bairro. Todo Mundo Ainda Odeia o Irmão do Drew. Todo Mundo Ainda Odeia Grupos Racistas. Todo Mundo Ainda Odeia Trapaças. Todo Mundo Ainda Odeia o Halloween. Todo Mundo Ainda Odeia Dança Break. Todo Mundo Ainda Odeia Baseball. Todo Mundo Ainda Odeia Drag Shows. E por fim, Todo Mundo Ainda Odeia Filmes Adultos. Chris, por que você está caminhando assim? Você está sentado em seus nascos de novo? Não, eu estou tentando ser um homem. Uma dúvida que muita gente vem questionando é se vão abordar a morte do Julius. E a resposta é não, não vão. Primeiro porque essa nunca foi a proposta do Chris Rock ao retratar a vida dele. E segundo, porque seguindo a cronologia da própria série, a morte do Julius só aconteceria em 1998. Uma vez que na vida real, a infância e juventude do Chris Rock aconteceu nos anos 70. E não nos anos 80 como é retratado na série. E essa mudança de décadas aconteceu porque o próprio Chris Rock achou que fazer referências à cultura dos anos 80 seria bem melhor. O que realmente foi. Agora vamos falar de algo que vários de vocês ficaram preocupados. Será que essa nova temporada vai ter lacração? E bom, a resposta é depende. Algumas pessoas vão dizer que sim e outras vão dizer que não. Diferente da série original, aqui eles usam alguns vocabulários típicos da lacrolândia. Porém, tem um detalhe que faz toda a diferença. Eles fazem piada com tudo e com todos. Enquanto que a turma que ama a lacração adora atacar só o outro lado, principalmente brancos e ricos, aqui tem muita crítica social bem feita. Ao mesmo tempo que eles ironizam o branco racista que gosta de sinalizar virtudes, como é o caso da senhorita Morello, eles também deixam claro que os negros podem ser babacas. Que eles cometem crimes, que são desorganizados e que tem tantos erros quanto os brancos. Ou seja, independente da cor, o ser humano tem virtudes e defeitos. Sem falar que todas as piadas continuam politicamente incorretas, assim como a gente gosta. E para deixar bem evidente o que eu tô falando aqui, eu posso pegar como exemplo a série da Velma, com cenas como essa. Vem cá, por que o Fred mataria a Brenda só por tirar uma fotinha dele no banheiro? Por que não? Se eu fosse um branco rico, eu matava todo mundo e ainda saia ilesa. O que é bem diferente das críticas sociais, que acontecem e todo mundo ainda odeia o Chris. Assim como eu disse no início do vídeo, o Chris não foi reprovado no supletivo por culpa dele. Na verdade, o Julius querendo economizar dinheiro, comprou o lápis mais vagabundo para o Chris. Então, o que ele tinha feito na prova, foi difícil de corrigir. Depois que isso acontece, ele se resolve com a senhorita Morello e consegue passar de ano. Nos episódios seguintes, o Chris continua do mesmo jeito, só se ferra. Ele quer voltar com a taxa, se envolve com drag queens e até mesmo começa a assistir filmes adultos. Agora, outro ponto que eu acho extremamente negativo, é o fato de não terem disponibilizado a dublagem em português, em simultâneo com a exibição nos Estados Unidos. Uma vez que boa parte da audiência da série é composta apenas por brasileiros. E a gente vai ter que esperar. Juntando tudo isso, eu posso dizer que essa nova série é sim satisfatória. Para mim, pelo menos, ela tem uma nota 8,5. E se eles melhorarem a animação na segunda temporada e tirarem algumas piadas que parecem que foram feitas para Big Mouth, ficará tão perfeita quanto a série original. Agora, não esquece de comentar o que você achou da série, se você gostou, e de se inscrever para assistir todos os meus próximos vídeos. Até logo e tchau.